Vamos lá, vamos lá, primeiro vídeo, vamos lá Meu, eu tô muito feliz por inaugurar meu canal Eu quero ver todo mundo se inscrevendo Porque eu tenho várias tags, vários desafios Um monte de coisa, várias coisas divertidas Vamos bater 100 mil até amanhã Não, até amanhã não vai dar pra bater 100 mil Mas eu quero ver todo mundo se inscrever, viu? Fiquei a gente olhando 25 fatos sobre mim Bom, e o primeiro fato sobre mim é que eu tô medindo 1,65 É, se Deus quiser eu vou chegar até os 2 metros Outro fato também é que eu já quebrei a perna num acidente de carro Sim, verdade Momento triste, momento triste Mas aí, tudo deu certo, graças a Deus É, e outro fato sobre mim é que eu não gosto de cebola Sabe, nem o cheiro, eu passo mal já quando eu começo a sentir o cheiro de cebola Eu não gosto de cebola Deus me livre Outro fato também é que eu adoro jogar bola Tipo assim, eu sou apaixonado por jogar bola Se tiver, tipo, entre mexendo, sei lá, jogar bola Eu prefiro jogar bola E eu jogo bola Se eu puder jogar bola o dia inteiro Eu sou, tipo, é meu hobby, sabe? Eu adoro jogar bola Na rua principalmente A minha coisa é só começar a gravar meu canal Que eu não começo a teclarar o telefone Ah, meu Deus do céu E outro fato também sobre mim É que a fruta que eu mais gosto é Laranja Hum, laranja é uma delícia Ainda mais laranja com salzinha Hum, vocês tem que provar Prova aí Dicas do chefe Guilherme Vieira Prova aí Laranja com sal Uma delícia Bom, e outro fato sobre mim é que o filme que eu mais adoro é Power Rangers Não, brincadeira Tipo assim, eu não gosto só de um filme Eu gosto de vários filmes Tipo, eu gosto mais de ação Tipo, Resident Evil Que é aquele filme de zumbi e tal Se você tem que matar zumbis Se tem um Bradley Cooper Eu gosto de isso De Resident Evil Gosto também de um filme romântico Só que é A Culpa das Estrelas Eu chorei desse filme Eu gosto muito desse filme também A Culpa das Estrelas Eu faço filme em cinema Chorei muito E eu gosto também de Power Rangers Demais Próximo fato é que Eu tipo assim Eu não gosto muito de ler livro Não muito assim Tipo, nossa Eu preciso ler livro todo dia Não, não é assim Tipo, eu leio alguns livros de vez em quando Tipo, quando eu me interesso pela história Eu começo a ler Mas Tipo, o livro que eu tô mais gostando agora no momento É Os Miseráveis Mano Muito bom Da França Nossa, é muito bom Leiam esse livro É demais Os Miseráveis Próximo A matéria que eu mais gosto é História História e português, eu acho Porque tipo Eu sou fanático em história Eu estudo história toda vez Toda vez eu estudo história Eu leio documentário Assisto documentário Mano É muito bom em história Eu sou um viciado em história Português assim, eu gosto Só que não é tipo uma paixão Igual eu gosto de história Eu gosto muito de português Mas tipo, não é igual a história O que eu não me deu bem é exatas Exatas Eu sou um fracasso em exatas Próximo É, os bonés que eu tenho São esse aqui Que eu acho ele muito lindo Ele é muito louco Deixa eu ver Esse aqui Tem esse branco Esse é churruis É, não ele tem cabelo É, é bagunça Esse aqui também Esse aqui também Muito louco também Que eu uso mais pra trás É, esse vermelho faz tempo Que eu tenho ele Vermelhão Tem esse aqui também Que eu uso muito ele pra trás Tem esse aqui também Que é tipo pra caramba Que não serve demais Fica mó fio É, mas ele é muito louco Bom, tem esse aqui Da cajinha também Desmoço, né? Tem o vermelhão aqui Vermelhão Bora, não Tem o vermelhão aqui Tem o vermelhão aqui Tem esse aqui também Mais quim Deixa eu ver aqui Deixa eu ver o que mais tem Tem esse aqui da cor Muito louco também Muito louco mesmo Ó, sabe? E o último boné É esse aqui Eu amo meus bonés Essa é a minha coleção de bonés É, e outro fato sobre mim É que eu só tive cachorro e peixe Eu nunca tive outro tipo de animal Só tive cachorro e peixe Eu tive um peixe que ele viveu 6 anos Tadinho Um momento triste Mas ele morreu É, outro fato sobre mim É que eu tinha muito medo também Daquele clipe, sabe? Do Michael Jackson Que ele tá imitando assim Um zumbi que ele faz lá Aquele negócio assim Meu, eu chorava E tinha um amigo da minha mãe Que ele vinha aqui em casa Ele colocava esse clipe Só pra eu ficar com medo Mano, eu morri Eu chorava de medo, mano Era muito tenso isso também Muito triste É, e uma coisa aqui Que eu tenho até vergonha assim de falar Eu me sinto até mal Mas a minha mãe falou que Ela me obrigou a falar Ela falou Não, você vai falar Você tem que se declarar Eu vou falar aqui pra todo mundo Vou abrir o jogo Eu fiz xixi na cama Até os 6 anos de idade Pois é É, foi muita vergonha Mas eu já superei essa fase aí Mas é Eu sonhava, tipo assim Eu sonhava que eu tava, tipo, nadando, sabe? Tipo, numa piscina assim No mar Aí acabava acontecendo Mas já me redimia comigo mesmo E tamo aí Próximo fato sobre mim É, e outro fato também É que eu tinha muito medo de elevador Sem aquele negócio ficar fechado assim Nossa senhora Dava um medo Eu pensava que eu ia ficar preso naquilo ali Eu pensava que eu não ia sair nunca mais Eu tinha muito medo de elevador Eu morria Eu preferia subir pela escada do que de elevador Fazer minha mãe subir É Já subi 20 andares de escada Pra você ver É Era tenso, hein, mano Outro fato também É que quando eu era pequenininho Tipo assim Eu era louco por dinossauro Eu tinha vários bonequinhos de dinossauro Eu só brincava de dinossauro Eu fazia o barulho do dinossauro É Eu tinha vários livros Várias coisas Eu brincava muito de dinossauro Eu era apreciado Até eu sei fazer o barulho, viu, né? Próximo fato Bom, o próximo fato sobre mim É que tipo assim Eu amava o filme do Blade Sabe? O Blade, o caçador de vampiros Lá, o negão, lá, o fortão Que matava todos os vampiros Meu Eu era, mano Eu era louco por esse filme Tipo assim Eu pegava as espadas Colocava aqui nas costas E pegava um casacão da minha mãe E ficava lutando com o zumbi lá Era Bons tempos, bons tempos A minha imaginação era muito fértil Aquele tempo Agora eu tenho um fato assim Muito engraçado É Eu tava doente, né? Um dia, né? Eu tava com bronquite e tal Tava mal, tava mal Aí minha mãe me levou Pra tomar minha injeção Só que tipo assim Eu tinha muito medo Até hoje Eu morro de medo de injeção Aí chegando lá A médica tal Tudo me examinou Blá, 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 blá Aí eu fui lá Pra sala da médica e tal Eu não sabia que eu ia tomar injeção Ela não falou nada, né? Aí eu chego lá Ela me coisa assim Me coloca deitada assim, né? Aí ela tira a minha calça Aí ela vai aplicar a injeção Quando ela vai aplicar a injeção Eu saí correndo naquele hospital Eu dei a volta naquele hospital inteiro Correndo, gritando E todo mundo olhando pra mim Falando Nossa, o que esse louco tá fazendo? Eu saí correndo naquele hospital Dando a volta naquele hospital todinho Acho que precisou de uns Três seguranças pra me segurar Que eu parecia louco Eu chutava tudo Quase matei a médica Foi uma doideira Próximo fato aí Bom, o próximo fato É pra provar Como eu sou um cara Estrabanado É um certo dia Assim Um dia lindo De verão Eu tava brincando com meu amigo E tal Não lembro como eu tava fazendo A gente tava brincando Eu lembro disso Aí do nada Ele bate a cabeça aqui No meu queixo aqui, ó Aí eu quebrei um dente aqui Aí eu saí desesperado Chorando Grutando Carro pra minha alma Eu falei Eu quebrei meu dente Meu Deus Eu vou ficar bangueando Pro resto da vida Aí ela pegou Eu saio correndo Pro dentista Aí chegando lá Eu chorando Que nem um louco Chorando Eu sou meio louco Igual um louco Aí o dentista fala pra minha mãe Que era só o dente de leite Que tinha caído Eu tinha feito aquele escândalo Pra nada Que no final Ele ia nascer de novo E não deu nada Aí E eu fiz o maior escândalo Mas Tá bonito, né? Bom E outro fato também Que tipo Se eu lembro Eu rio É muito engraçado Tava eu e o Gabriel Santana O moço Que tipo assim A gente tinha que tomar vacina A gente tava lá no SBT A gente tinha que tomar vacina Lá no ambulatório Aí a gente foi Eu e ele, né? A gente foi lá, né? A gente tinha bagunceiro A gente sabia que a gente bagunça A gente bagunçou muito lá Aí foi eu e ele Aí tipo assim Tinha duas moças A enfermeira E a que tava aplicando Tipo Que a outra também é enfermeira Então Ficou confuso Mas Tinha a moça que tava aplicando E a outra que tava só do lado Só Aí tipo assim E como eu tenho medo de agulha Como eu já falei pra vocês Eu tava assim, né? Aí eu virei assim Eu deixei o braço assim Virei assim, né? Aí a moça falou Não, vem cá Pra você não olhar Ela me coisou assim Tipo Aqui perto do seio dela, né? Aí quando a moça aplicou Aí tipo Eu dei o choquinho assim, ó Aí quando ela aplicou Aí eu mordi assim O seio da mulher Aí a mulher Só gritou assim Mas tipo Aí eu fiquei todo sem graça, né? Mas depois Aí eu pedi desculpa Eu falei Não, perdão Perdão A moça aplicando Eu falei Desculpa Mano, mas foi Eu ri demais Eu e o Gabriel O Gabriel começou a rir Você jogou no chão Começou a rir Foi uma bagunça Próximo Curiosidade É, o próximo fato É a minha cor preferida A minha cor preferida É azul Meu Azul é fogo Se você ver, ó Tem azul ali Tem azul Deixa eu ver onde mais Tem azul ali Onde eu gravei o musical Tem azul aqui Nessa parede que eu tô gravando Aqui Tem azul Aqui é azul Eu adoro azul Azul é da hora Próximo fato É, outro fato também É que eu não morava Nessa casa Que eu tô morando agora Eu morava em outra casa Bem longe daqui Eu comecei a morar aqui Foi, acho que foi Em 2014 Eu acho que eu comecei a morar aqui Próximo fato E outra curiosidade também É que eu adoro rap Mano, eu amo rap Eu não faço muito musical Com rap E dessas coisas Porque, sei lá Eu gosto mais de funk Funk tem mais ritmo E dessas coisas Mas eu adoro rap Eu só escuto rap Rap e funk Só rap e funk Eu não sei também Editar algumas coisas Mas o que eu mais escuto É rap e funk Mas eu sou fanático Por rap Desde que nem eu Eu sempre gostei de rap De Projota De MC Mano, só Demais E o último fato É que o meu Instagram É Gui Viraturo O meu Snap é Gui Viraturo E o meu musical é Gui Viraturo Eu quero ver todo mundo me seguir lá Então é isso Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve Porque vai ter várias coisas ainda Que eu vou fazer nesse canal Eu quero que todo mundo acompanhe Vamos junto Vamos pra cima É nóis Um beijo pra vocês Eu amo muito vocês Tchau, tchau Tchau